Música Graças a Deus a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. E creio, Pai, que nesta noite o Senhor já deramou sobre a nossa vida uma bênção sem medida, como diz a Tua Palavra. Eu creio, Pai, que essas ofertas, que esses dízimos que é, Senhor, depositado nas outras bases, Pai, Ele é multiplicado por Ti, porque o Senhor é dono da prata e do ouro. E creio, Senhor, que nesta noite, Pai, todas as dificuldades, todas as barreiras que o inimigo tem preparado para a nossa vida, Pai, já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. E creio, Senhor, que nesta hora, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que estava também impedindo o nosso coração, Pai, de estar recebendo, Senhor, a Tua Palavra, já foi, Senhor Jesus, desbloqueado, Pai, para que a Tua Palavra venha, Senhor, ao nosso encontro. Deus amado e poderoso, eu agradeço por todos que vão ofertar, por todos que vão dizimar, e também, Senhor, eu agradeço, Senhor, por aquele que nesta noite não está preparado, e creio e profetizo que o Senhor vai preparar o Deus eterno, cada um aqui para trazer o que há de melhor para Ti. Porque a Tua Palavra nos diz, Pai, que o Senhor, Pai, vai nos abençoar e nos dar uma bênção sem medida. Eu creio em Ti, Pai, e já agradeço por tudo que o Senhor tem feito para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?